Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Librando e no vídeo de hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre os livros da série Amanhã. Então, a série é composta por sete livros, sete livros que finalmente eu terminei de ler esse ano. Eu comecei, iniciei a leitura dessa série quando eu tinha 16 anos, já faz aí 10 anos e finalmente, finalmente eu terminei a série e já posso adiantar desde já que é uma série maravilhosa e que muito mais pessoas deveriam conhecer, mas vamos lá. O primeiro volume da série é Amanhã, Quando a Guerra Começou, ela é escrita pelo autor australiano John Marston e essa série foi publicada em 1993, curiosamente o ano que eu nasci. Enfim, essa série é muito interessante e diferente, primeiro por ela sair desse circuito norte-americano ou de autores ingleses, né? Ela é uma série de um autor australiano e consecutivamente todas as ambientações e as paisagens que nós temos ao decorrer do livro são de lugares baseados na Austrália, até de lugares existentes, mas a maioria derivados de lugares que o autor conheceu. Mas enfim, do que que fala essa série? Toda série Amanhã, bem como seu primeiro livro, vai trazer histórias de guerra, mas o que seriam essas histórias de guerra? São histórias de guerra ambientadas com o poder da amizade, como a amizade pode fazer com que as pessoas passem por situações inimagináveis. Essa série, infelizmente, não é muito conhecida aqui no Brasil, o que é uma pena porque é uma série muito, muito boa. Ela é extremamente conhecida no seu país de origem, na Austrália e um pouco também nos Estados Unidos, mas principalmente na Austrália. É uma série que muitos adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo crianças têm contato com ela durante a escola e têm essa tarefa de ler e gostam muito. Tem clubes enormes sobre ela, mas infelizmente aqui no Brasil ela não é tão conhecida. Então, eu vou tentar mudar um pouquinho isso com esses vídeos. Desde já, mesmo antes de eu não falar muita coisa sobre a série, já recomendo fortemente para qualquer um que tenha interesse, mas principalmente para pré-adolescentes e adolescentes. Eu acho que são séries que dão aquele estímulo que a gente precisa às vezes para ler, ou quando a gente está meio desmotivado, sabe? É uma história que pega de jeito e você quer saber o final, fica ansiosíssimo para saber o final. O grande dilema da série é controlar a ansiedade para não pular as páginas para saber o que vai acontecer. Até porque é uma série toda cheia de ação, de aventura, então essa questão de controlar a ansiedade é bem importante. Mas vamos lá, finalmente, falando um pouco da história do livro. No livro, nós vamos conhecer um grupo de amigos, eles têm entre 16 e 19 anos, no máximo, e eles estudam todas na mesma cidade essa história. É ambientada numa cidade do interior da Austrália, uma cidade rural, onde a maioria das famílias trabalham com agricultura familiar. Então, a maioria desses amigos, eles se conhecem na escola e eles são vizinhos de fazendas. Cada uma das famílias deles tem uma fazenda, um ou outro mora na cidade, mas todos os negócios pequenos, negócios familiares, eles são acostumados com aquele clima de vida bem interiorano, com as coisas mais simples, com o cuidado de criação de animais, com a agropecuária e etc. E esses itens são bem importantes para o desenvolvimento do livro em si, né? Porque o que acontece? Esse grupo de amigos estão em um período de férias escolares, que vai coincidir com uma feira que acontece todos os anos na cidade deles. E essa feira é onde tem todas as exposições de agricultura, dos animais da cidade, todo mundo vai para essa feira. É o maior evento que acontece em um ano na cidade e esses amigos estão querendo ter um tempinho antes de voltar às aulas. Então, a Ellie, que é a protagonista do livro, aliás, todos os livros são narrados pela perspectiva dela. Ela meio que conta como um diário tudo o que acontece no livro, nos livros em si. Então, a gente sempre vê a história pela perspectiva dela. Enfim, ela, que é a protagonista da história, podemos dizer assim, e os seus amigos, que são o Homer, a Lee, a Corey, o Kevin e a Robin, eu acho que só, e são esses por enquanto, eles decidem acampar. E perto de onde eles moram, tem um lugar que é muito falado que se chama Inferno. E o que seria esse Inferno? Ele é um declive de montanhas e que é pouco explorado, tem muitas lendas sobre esse lugar, sobre que tinha até um andarilho que cometeu um homicídio e foi se esconder lá. São muitas histórias que cercam esse lugar e eles querem desvendar esse lugar e descobrir um lugar legal para acampar. Tanto que no começo da série, mostra o papel da Ellie e dos amigos tentando convencer os pais a deixar com que eles vão até esse lugar tão afastado durante esse fim de semana. e eles finalmente conseguem convencer os seus pais e os seus responsáveis a ir até esse lugar e até eles chegarem no Inferno, que de Inferno não tem nada, porque é um lugar lindo, maravilhoso, a descrição, aliás, as descrições de paisagens do livro são muito lindas, muito ricos de detalhes. O autor consegue realmente transportar o leitor até aquela ambientação que ele está propondo. Então, eles vão até esse inferno e acampam lá, fazem coisas de jovens normal. Só que, o que eles não sabem é, enquanto eles estavam nesse acampamento, enquanto acontecia a feira no centro da cidade, no interior da cidade onde eles moravam, o país foi atacado. Então, simplesmente, o país entrou em guerra e eles não sabem de nada, porque eles estão em um lugar super isolado, sem contato nenhum com a família. E a grande questão é, depois que eles voltam do acampamento, ainda durante o caminho, eles começam a perceber muitas coisas estranhas, animais mortos durante o caminho, coisas destruídas, focos de incêndio. E aí, sim, que eles descobrem que o país entrou em guerra. Mas, todo esse desenrolar deles descobrirem, de fato, que o país está em guerra, é muito interessante, porque é uma coisa gradual. Sabe aquela coisa que a tensão vai aumentando aos poucos? É isso que acontece muito nesse livro. A tensão vai crescendo, 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 até que ela entra no seu ápice. E o ápice da tensão do livro também é o foco de ação do livro. Então, torna a leitura muito diversificada, muito frenética. E faz com que você leia o livro muito rápido, né? É uma leitura que eu acredito que a maioria das pessoas irão fazer muito rapidamente. É muito, muito, muito interessante mesmo. Mas, enfim, eles descobrem que o país está em guerra. Imagina essa situação, você vive sua vida normal. De repente, você descobre que todo mundo que você conhece está sendo prisioneiro. E seu pai está em guerra. Tem um monte de militar armado. As pessoas estão atirando para tudo quanto é lado. A cidade está destruída. E o que fazer? Sendo apenas um grupo de adolescentes. Então, o livro em si, tanto o primeiro quanto os subsequentes, eles narram as aventuras desses adolescentes tentando sobreviver sem o respaldo de um responsável. E também tentando fazer contra-atacar, ajudar suas famílias. Porque as famílias, às vezes, estão todas prisioneiras. E ficam muito sem saber o que vai acontecer. Se essa guerra vai terminar. Quem é que está atacando. Eles não têm acesso a nenhuma informação. Todos os meios de comunicação do país foram cortados. Então, pouco a pouco, nós vamos acompanhando esses adolescentes. Buscando meios de sobreviver na pior situação possível. E imaginável, né? Porque quem pode imaginar que do nada o seu país vai entrar em guerra. E, além disso, além de ter toda essa questão de sobrevivência. De vínculos de amizade. O livro traz também muitas outras questões sobre essa coisa de as pessoas não prestarem muita atenção na política do seu país. O que os governantes estão fazendo. Quais são as leis. E também, principalmente, de você olhar ao redor. Não ficar tanto olhando pra si. Traz muito essa questão de... Essas fazendas que são enormes. É justo que seja apenas de uma família? Porque o grande invasor do país deles, no caso, alega muito isso. Que eles têm muito lugar e poucas pessoas morando. E que não é justo isso. Porque tem muita gente que não tem nada. E eles têm muita abundância de recursos. E as outras pessoas não têm nada. Então, fica essa dualidade de questão. Que uma hora você consegue entender perfeitamente o sentimento deles serem invadidos. Esse abuso, né? Muita gente morre. Enfim, acontece coisas terríveis no decorrer da história. Mas, ao mesmo tempo, você também consegue enxergar o porquê de ter acontecido essa invasão. E quais foram as políticas que levaram a ela. Então, é um livro muito rico que dá pra você absorver muitas coisas. Além da história superficial. A história principal, né? Que parece ser... Ele tem muitas camadas. Eu imagino que por isso ele seja um livro tão querido em seu país de origem. E um livro que é muito estudado pelas crianças, né? E pra fazer com que elas tenham essa noção de que o mundo não é só o que está em sua volta. O mundo é muito mais do que aquele mundinho particular de cada um. E é sempre importante nós incentivarmos, principalmente as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes. A ter essa noção a mais, né? Você não é o centro do mundo. Existem pessoas com problemas muito maiores. Nós temos que tentar fazer algo para ajudar o próximo, né? E ter essa consciência, ter essa percepção, adquiri-la é muito difícil e muito necessário. Por isso que é importante incentivá-la desde muito pequenos. Mas, enfim, foi só um panorama bem, bem geral do livro. Eu não dei nem muitos spoilers do que acontece. Como eu disse, esse livro é muito bom, gente. É muito, muito bom mesmo. Se você tiver ele por aí, dê uma olhada. Se você que é pré-adolescente, adolescente ou criança, você está assistindo esse vídeo, veja se não tem na biblioteca da sua escola. É da Editora Fundamento. É muito, muito bom. E, certamente, eu indico para qualquer pessoa nessa faixa etária, mas para todo mundo no geral. Mas, principalmente, para essa faixa etária em que nós estamos construindo nossas percepções quanto ao mundo e quanto nós mesmos. E é muito interessante e conveniente que o autor consiga fazer isso em apenas 253 páginas. É uma leitura extremamente agradável. E é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou, no decorrer do mês, postar sobre todos os outros livros da série, os sete, já li todos. Então, aguardo os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.